Música Essa é a letra mais difícil do mundo hein Assim ó Barabarabara, berê 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 Barabarabara, berê 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 Barabarabara, berê 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 Era Lex Ferrari fazendo baraberê E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim ó Barabarabara, berê 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 Barabarabara, berê 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 Barabarabara, berê 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 É Alex Ferrari fazendo baraberê E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim ó Barabarabara, berê 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 Barabarabara, berê 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 Barabarabara, berê 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 É Alex Ferrari fazendo baraberê haberê berê 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 Barabarabara, berê 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 E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabarabara 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 Só vocês, vai! Barabara, barabara Barabara, barabara Assim, ó Barabara, barabara Bire, bire, bire Barabara, barabara Bire, bire, bire Barabara, barabara Bire, bire, bire É Alex Ferrari fazendo barabere Uh! Outro Outro